Fala galera, muito bom dia, bom dia pra vocês que estão aqui nesse sábado, dia 21 de outubro de 2023, pra falar sobre os estudos para a Polícia Civil de Santa Catarina. Eu tenho duas apresentações pra trazer pra vocês, mas eu garanto que vai ser um encontro rápido, digamos assim. Afinal de contas, nós temos apenas 99 dias até o dia da prova. Então assim, não dá pra brincar, dá, não dá. Eu preparei um planner pra vocês, um planner fantástico de trabalho. Eu vou começar falando desse planner, vocês vão acompanhar comigo, e vocês já podem baixar o planner no link que tá aqui do lado. As turmas vão receber esse planner. Então nós temos um curso isolado de psicologia, que tem só matéria de psicologia. Nós temos também um curso completo com todas as matérias pra parte objetiva, não é pro TAF, nada disso. E, enfim, vocês vão receber esse planner de estudos. É um planner onde vocês conseguem acompanhar direitinho o rendimento de vocês. Só que a organização desse planner, ela tem uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade do planner? Ele acompanha as aulas. Então você vai ver blocos de aulas com conteúdos, com tudo direitinho. Quem não baixou ainda, tem que baixar. E o link, acho que já tinha falado isso antes, tá aqui do lado, fixado nos nossos comentários, tá aqui na descrição do vídeo também. E todos os alunos que estão matriculados no nosso curso vão receber. Gente, esse daqui é o nosso planner de estudos. Olha que fofo. Alisson, eu sei que existem muitas maneiras de organizar o planner. Eu posso fazer desse jeito, desse, desse, desse. E, cara, não tem problema. Não tem problema nenhum. O que eu quero que você entenda e guarde no seu coração, principalmente, é o seguinte. Essa forma que eu encontrei de organizar aqui, principalmente em algumas matérias, vai respeitar o lançamento de aulas. Você precisa de um planner pra estudar? Nada. É obrigatório nessa vida. Mas eu recomendo de coração que você faça isso. Por quê? Porque você vai marcando. Ah, sei lá, saúde mental. Eu já estudei? Já estudei. Já vi o PDF? Já vi o PDF. Marca lá. Dá um checkzinho, um ok. Escreve da melhor forma. Gente, o que eu vou falar aqui são orientações. Vou trazer sempre orientações. De alguém que tá há 12 anos, que tá trabalhando com isso. Alguém que tá há 12 anos estudando isso. Alguém que tá há 12 anos acompanhando milhares e milhares de alunos com tanta aprovação. Perfeito? E eu quero, de verdade, que vocês tenham a melhor experiência possível no nosso curso. É o maior curso do Psicologia Nova em termos de quantidade de matérias. São 10 matérias. Nós vamos ver isso daqui a pouco. São 10 matérias. E eu adicionei uma décima primeira. Eu desagreguei de alguns conteúdos alguns pontos em comum pra trazer uma décima primeira matéria. Estratégicamente falando. Certo? Então, esse controle que você vai ter. Antigamente a gente chamava de controller. Esse planner de estudos nada mais é do que uma verticalização do edital que vai servir pra você saber. Daqui a mais um mês, por exemplo, se você, sobre infanticídio, resolveu a questão. Se você, sei lá, teve a oportunidade de ver vídeo ou não. Nem todos os conteúdos do nosso curso terão vídeo. Você já sabe disso. Mas, sei lá, se você, por exemplo, em... Deixa eu ampliar aqui. Em português. Nós vamos falar bastante sobre português. Em português, se você já destruiu o assunto. Se você já destruiu o assunto. Ok? Tem pontos aqui que são importantes. Então, por exemplo, temos a matéria de legislação institucional. Tranquilo. Cinco assuntos. Beleza. Será que você já deu conta do PDF? Algumas pessoas vão anotar a data do estudo do PDF. Outras pessoas vão dizer, ok, não tem regra. O que eu quero é que você olhe pro seu planner e nele se organize. E pense, cara, eu já dei conta. Vou pro próximo, vou pro próximo, vou pro próximo. Pra você poder trabalhar com ciclos completos de estudo. Porque senão, daqui a algum tempo, você vai chegar, tipo, lá em janeiro. E vai olhar pra trás e vai dizer, essa matéria eu não estudei. Essa aqui eu estudei. Lembrando que esse planner é gratuito. Pra quem clicar no link, independente de estar no nosso curso ou não. Não tem problema nenhum com relação a isso. Sei lá, tá trabalhando com noções de direitos humanos. Nossa, deixei pra janeiro a parte de legislação estadual. Deixou pra cima da hora. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O mês crítico de estudo de vocês não será janeiro. Vai ser dezembro. O mês crítico de estudo de vocês será dezembro. Pode confiar. Língua portuguesa. Ah, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Língua portuguesa. Eu disse que era um pouco mais tranquilo do que eu tava imaginando. Que a banca tava melhorando e tal. Eu errei, eu errei. E eu vou explicar o porquê depois. Olha só. Então, nesse planner você tem... É bem curto o planner. Não tem muitas páginas. É simples. É direto ao ponto. Não tem firula. Você vai ter uma primeira parte com a verticalização do edital. Alguns alunos no grupo já fizeram a verticalização do edital e tal. Não tem problema nenhum. Cada um faz do seu jeito. Essa aqui é a minha sugestão. A primeira parte, então, é a verticalização do edital, onde você dá um cheque se você viu o PDF, se você leu o PDF, se você assistiu aos vídeos. Nem todo conteúdo vai ter vídeo. A gente já sabe disso. E se você resolveu questões. É pra você entender que você chegou ali no básico. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. A gente vai falar daqui a pouco o que seria o avançado. Temos as matérias. Todas as matérias. São dez matérias e mais uma que eu falei pra vocês. Então, voltando aqui, psicologia, legislação institucional, noções de direitos humanos, língua portuguesa, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, raciocínio lógico. Pô, Alisson, mas esticando assim parece que tem mais matéria. É, parece. Mas veja, são cinco questões e você vai ponderar os seus estudos pela quantidade de questões. Aspectos processuais penais de textos normativos específicos. Pela minha experiência e por uma questão de raciocínio lógico mesmo, não vale a pena estudar isso duas vezes. Porque tem na matéria de direito penal e noções de processo penal. Não vale. Então, eu separei e transformei numa décima primeira matéria. E lembrando que o que tem que ser enfocado aqui é o aspecto penal e processual penal dessa legislação. Então, sei lá, você vai estudar o ECA. Vai estudar o ECA, claro, mas vai dar uma ênfase muito forte no aspecto penal e processual penal. Porque foi o que a FGV pediu. É a nossa queridíssima banca. Aí temos noções de direito penal. Dez questões. Ó, lá em cima. Lá em cima, ó. Aspectos processuais penais. Lembrando que vocês vão ter acesso a isso. Eu coloquei X questões, porque nós não temos diretamente questões sobre isso. Perfeito? Lembrando, nós estamos horríveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Coloquem aqui do lado. Aqui, desse lado aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo. Criminologia é a matéria que eu acho que muita gente vai gostar. É uma matéria curiosa, digamos assim. Bem interessante. E, enfim. Noções de direito processual penal. E essa, esse daqui é a última folha do nosso planner. Dessa parte. Dessa parte aqui que vai tratar do controle dos estudos. Volto a dizer. Tem várias maneiras de organizar esse controle de estudos. Tem. Tem a maneira certa. Tem a maneira errada. Não tem. O que importa é que você entre em movimento. Então, tem muito aluno ansioso que vai dizer. Não, mas eu quero que você diga exatamente o que eu vou estudar. Eu quero que você diga exatamente o que eu vou fazer agora. Numa segunda-feira. Eu vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Cara, não faça isso. Não pense isso. Eu costumo brincar dizendo. Olha, nós temos aquele concurseiro que está entrando no campo dos concursos. Mas, principalmente, ele está com a mentalidade de principiante. Uma mentalidade ingênua. E temos aquela galera que já tem um nível mais elevado. Que, às vezes, está no primeiro concurso. Mas topa o desafio. E tem uma cabeça boa. E confia no professor, nesse sentido. E segue direitinho o que está sendo dito por alguém. Tem uma experiência um pouquinho maior. Um pouquinho maior só dentro do campo dos concursos. Aquele concurseiro iniciante é aquele concurseiro que quer uma vida mais fácil. Uma vida mais tranquila. É aquele que troca a segurança por eficiência. Então, o caminho da eficiência é... Cara, segue o planner. Ou o seu planner ou o meu planner. Não tem problema nenhum, não. Segue o que eu vou colocar na próxima apresentação. De boa. Mas entra em movimento. Aquele concurseiro iniciante que busca a segurança, ele vai dizer... Não, mas eu preciso de um planejamento ideal. Eu preciso disso, daquilo. Eu preciso que nem a Tia Nádia fazia na quarta série. Eu preciso que diga... Tal horário português. De tal página até tal página. Tantas questões. Isso não vai acontecer. Isso aqui é vida adulta. Concurseiro iniciante. Isso eu falei em um dos histórios de ontem. É aquele concurseiro que briga com o edital. Certo? Que se sente ofendido com tudo. Então, eu falei isso nos histórios ontem. Ah, eu me sinto injustiçado. É injusto esse edital porque não traz bibliografia. Eu sou contra, não sei o quê. Cara, ninguém está nem aí. Você está fazendo concurso para policial. Ou você amadurece rápido. Ou a coisa não rola. Não rola. Então, você precisa de um pouco de experiência. Você precisa de direcionamento. O máximo de segurança que eu vou dar para você é dizer o seguinte. Cara, eu vou até aqui. O resto, você assume o risco conjuntamente, claro. Você vai organizar os seus estudos do jeito que der. Você vai usar o método de ciclos. Você vai utilizar, sei lá, a justaposição das matérias. Mas, no dia que não deu, vai para o próximo, para o próximo. Você vai refazer o seu cronograma de estudos. Duzentas vezes. E isso, eu acho que afeta 70%, 80% dos candidatos na área da psicologia. E vai acontecer também nesse concurso agora. É um apreço muito grande pelo cronograma de estudos. Ah, eu preciso de um cronograma? Preciso, 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 preciso. Estou frustrado, não sei o quê. Velho, você vai estabelecer metas e não vai bater as metas. Isso vai acontecer dezenas, centenas de vezes até o dia da prova. Tira isso da cabeça. Mas você tem que entrar em movimento. Vai compensar, vai, vai se estressar, vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde. Você vai usar horários de minutos ali, 20 minutinhos para resolver questão, etc, etc. Mas você vai fazer, vai fazer. Vai entrar em movimento. Porque quem passar, vai estudar. Não tem outra. Não tem milagre, gente. Não tem milagre. Se alguém for vender para você milagre, pode ter certeza que você não passa nesse concurso. Não tem caminho mais curto. Não dá. Vamos voltar aqui para o nosso planner. Entendido isso, entendido isso, eu não quero depois ninguém choramingando, levando para o lado pessoal. A polícia civil não quer uma pessoa assim, não quer um psicólogo desse jeito. O próprio Edital, ele já elimina muita gente. Mas eu não quero depois ninguém choramingando, dizendo, ai, porque poderia, porque deveria. Não, não, não. Toma cuidado. Lembrando, nós temos um grupo do WhatsApp específico para os alunos matriculados no nosso curso. O link já está no seu mural de recados, no seu mural de avisos. E lá você vai ter acesso a informações bem mais diferenciadas e mais profissionais do nosso curso. Resolução de questões, nós vamos ter isso. Compartilhamento de provas, de material, é claro que pode ser compartilhado, né? Nosso material não é compartilhável. E lá eu vou falar um pouquinho sobre uma coisinha que eu fiz. Eu imprimi as provas da FGV. Aqui eu tenho pelo menos 40 provas de português. Eu imprimo elas separadas por assunto. E a gente vai falar sobre português daqui a pouquinho. Vamos falar sobre português. Vocês acharam que nós não iamos falar? Vamos. Gente, eu sou o professor de uma parte da matéria. E, cara, além disso, eu sou o coordenador do curso. Então, meto o bedelho em cada uma das matérias, cada um dos professores. É estressante? É cansativo? Não. É necessário. Eu sou o dono de um restaurante. Então, eu preciso saber que o meu garçom está trabalhando bem, que o meu cozinheiro está trabalhando bem, que o meu atendente está trabalhando bem, que as mesas estão limpas. Eu preciso saber de absolutamente tudo. Esse aqui é meu jogo. Esse é meu jogo. Vamos voltar para cá. Então, não estranhe. Não estranhe. Eu lembro de uma história. Eu estou ficando velho. Estou cheio de histórias. Quando eu comecei, eu tinha uma empresa concorrente que dava um trabalho danado. Meu Deus do céu. Muitos aqui são daquela época. Aí, o marido da dona fez uma live de uma hora. Eu assisti na live. Gente, eu assisto tudo. Eu assisto tudo. Se alguém for fazer uma live sobre qualquer coisa de um assunto que nos interessa, eu assisto. Se for fazer um curso, eu compro pelo menos o primeiro curso para saber quem que é, qual que é o mercado, quem são esses concorrentes. Eu vou, eu vou atrás. Não tem problema, não. Isso aí é priorizar a qualidade do nosso trabalho, claro. Com respeito, sempre. E aí, o sujeito foi fazer uma live, passou uma hora lá, descascando a gente. Ah, meu Deus do céu. Como é que é a Alisson? Não falou meu nome. Tem uma pessoa que está dando aula de psicologia e está dando aula também. Nem sei qual que era a outra matéria. Acho que era de legislação. Como é que uma pessoa vai entender tal coisa? Como é que uma pessoa vai dar aula sobre isso? Se ele é psicólogo. Bem preconceitoso porque ele era da área do direito e tal. Enfim, acho que era. E aí, não entendeu uma coisa simples. Cara, vamos lá. E eu deixo isso bem claro para todo mundo. Vamos imaginar que eu tenho um policial de Santa Catarina dando aula para esse concurso. E eu sou um professor de curso para concurso na área da psicologia. Desconsidere a quantidade de aprovações que eu tenho e eles não têm. Desconsidere isso. Eu consigo fazer bem, com qualidade, o trabalho dele na Polícia Civil de Santa Catarina? Eu posso me esforçar bastante. Eu tenho certeza que não. Eu, Alisson, não. Não tenho vocação para isso. Mas essa pessoa consegue fazer o meu trabalho com o nível de qualidade que eu tenho há 12 anos? Aprimorando, com experiência. Cara, a realidade é que não. A realidade diz isso. É um respeito ao trabalho de um professor que está vocacionado para isso. Constantemente resolvendo prova, acompanhando o aluno e entendendo dos processos. Ser professor de concurso não é... Ah, opa, eu vou dar aula. Eu já passei nesse concurso lá em 2010 e eu vou dar aula. Eu te falei isso numa live do TJ de São Paulo. Teve muita gente chiando. Porque a gente não respeita. A gente não respeita a profissão de professor no Brasil no sentido de... Cara, é um conhecimento. É uma didática. É um contato com aluno. É um entendimento da banca. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Será que vale a pena estudar pelas revistas? Pô, eu estou liso. Vou estudar pelas revistas da Polícia Civil de Santa Catarina. Isso já aconteceu antes. E prevaleceu o que todo mundo sabe, né? No TJ de São Paulo eu falei isso. Cara, não é o fato de você passar em um concurso público que te dá o direito de ser professor. Ser professor é um negócio muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Tem muitos professores bons e estão surgindo cada vez mais na área da psicologia. Mas eu ainda estou lá em cima. Ainda estou lá no ponto maior da pirâmide. Ainda bem. Me mantendo aí há 12 anos. E praticamente de forma inquestionável. Não quer dizer que eu seja perfeito, viu? Caso você tenha algum comentário, crítica, sugestão, fala no privado, de boa, é olho no olho. E voltando à história lá daquele cara, estou contando essa história aqui só para contextualizar. Ele aloprou, arregaçou, arregaçou. E aí o legal é, eu mostrei dentro das quatro linhas como é que a coisa funcionava. Era um concurso para Minas Gerais. Todos os alunos aprovados eram nossos. Não chamaram, não chamaram. Foi uma treta nada. Acho que foi o primeiro concurso que eu trabalhei do TJ Minas Gerais. Eu acho que foi o primeiro TJ Minas Gerais e do TRT de Minas Gerais. Lembro bem. Os cinco primeiros alunos eram nossos. E acho que só uma pessoa foi chamada ou duas. Me corrijam aí se eu estiver errado. E o que eu tenho para falar para vocês é, cara, o trabalho de professor começa na minha cabeça. Então, quando eu recebo do aluno o seguinte, Alisson, você falou em uma live lá que português era fácil, que tinha melhorado. Aí eu, caraca, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Isso é ciência. Aí o que eu faço? Eu imprimo as provas, eu começo a resolver. Eu fui resolver questões de português. E eu percebi, cara, talvez não seja o suficiente. Professor, Juliano, vamos lá, vamos conversar um pouco. Aí no curso de português de você já tem um bloco com 92 questões da FGV, um outro bloco com 40 questões da FGV. O primeiro bloco de 92 questões tem questões de 2020 até 2022, se não me falo na memória. O segundo bloco tem questões de 2023. E eu não acho o suficiente. Eu não acho o suficiente. Já falei para o professor, vamos gravar mais? Vamos, vamos gravar mais. Perfeito? Vai ter a base ali de português que você vai ter. E os 30% para a perfeição. Isso é resolvendo questão, irmão. Não adianta. Essa curadoria, essa coordenação eu faço. Eu gosto. Porque é a cabeça de um professor. Então eu olho para o material e como que isso pode ser trabalhado de forma mais fácil, simples. De modo que a gente pegue aquele aluno que está começando a ponto de levá-lo a um ponto de aprovação. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E, cara, eu sou servidor público, né? Muita gente não sabe. Eu sou servidor público e tenho uma boa experiência. O meu trabalho é isso. Eu saio de uma política pública para outra e outra e outra. Eu tenho que aprender as coisas muito rapidamente para poder colocar na prática. Gosto disso? Gosto. Tem tudo a ver com a minha personalidade. Tem tudo a ver. Absolutamente tudo. Mas vamos voltar para cá. Nosso planner de estudos. Eu acabei de imprimir aqui. Aqui, bonitinho, maravilha, simples, fácil. Nessa parte do material, eu não sei se assim dá para ver, talvez assim fique mais fácil. Nessa parte do material aqui, você anota do jeito que você achar melhor. Não tem regra. Não tem regra. Ah, Alison, eu criei uma mentoria para dizer exatamente o que eu tenho que estudar. Gente, assumam a responsabilidade da vida de vocês. Tem um nível para isso. Uma coisa é orientação. Outra coisa é você terceirizar a responsabilidade por micro decisões que você precisa ter cotidianamente. Vai no movimento, filho. Vai no movimento. Faz uma reeducação aí das suas redes sociais, do tempo, disso, daquilo, outro. Ah, Alison, mas tem coisa que não dá para cortar. Então não corta. Não vai ser perfeito. A sua caminhada não vai ser perfeita. Pronto. É isso aqui. Está aqui. Eu quero que vocês tenham uma ênfase muito forte na resolução de questões. Eu estou pensando na realização de pelo menos dois simulados. Não sei se vai dar certo, mas eu penso em organizar dois simulados com vocês. E simulados gratuitos, abertos, para que a gente possa comparar os nossos alunos com quem não está na nossa turma. Por quê? Porque eu preciso desse marcador. Eu preciso desse ponto de controle. Sempre, gente. Sempre. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Gosto de uma guerra justa. Gosto de uma competição justa. E a última parte do nosso controle de estudos é essa daqui. Que bonitinho. Então imprima 20. Sei lá. 10, 20 folhinhas dessas. Eu vou mostrar como é que funciona. Enquanto eu já coloco a próxima. Deixa eu já colocar a próxima apresentação. Essa folha daqui, ela vai servir, entre outras coisas, para você ter um controle. Efetivamente do que você fez. Eu gosto de fazer um planejamento prospectivo? Gosto. Então, eu planejo que na segunda. E eu faço assim. Eu faço assim. Eu pego um material, sei lá, eu tenho que te dar isso daqui. Que eu coloco já aqui na minha mesa. E no dia seguinte. Escrito em cima segunda. Na terça-feira eu já tenho uma outra pilha de material. Tal, 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 tal. Meu melhor amigo estudando para concurso. É a minha impressora. Minha melhor amiga, na verdade. É a impressora. Com book de tinta. Por que você vai imprimir coisa para caramba? Eu não gosto de imprimir e tal. Não tenho. No computador. Não tem problema. Mas já vai separando os materiais. Organiza. Esse planejamento prospectivo. Ele é absolutamente necessário. Ele é importante. É de boa. Mas o mais importante é o planejamento retrospectivo. Não é nenhum planejamento. Desculpe a expressão. Mas uma avaliação retrospectiva. O que de fato eu fiz. Então você pode utilizar isso daqui. Tanto prospectivamente. Segunda-feira eu vou estudar direito penal. A aula 2 do Psicologia Nova. Português. Vou resolver tal prova e tal. O céu é o limite. O céu é o limite. Mas eu falo para vocês do aula da minha experiência. Cuidado. Você tem que ter metas execuíveis. Então não romantize. Porque gera frustração. Quanto maior for o seu planejamento. Quanto mais ambicioso for o seu planejamento. Pior é para a sua vida. Você precisa. Isso leva em todo aspecto da vida. Mas você precisa ter um planejamento realista. Então você tem. A primeira coisa que você tem que saber. É quantas horas por dia líquidas você tem. Disponíveis. Quanto você está disposto a abrir mão. Para conseguir chegar nesse seu sonho. Nesse seu objetivo. Nessa sua meta. Então você pode fazer ele. prospectivamente. Eu vou fazer isso. Isso e isso. E pode ter uma outra folha dessa impressa. Não tem problema. E se puder estude sábado e domingo também. Viu? Porque a sua avó dizia. Ah não vou estudar sábado e domingo. E tal. Vou descansar. É um esforço que você vai fazer de 99 dias. Falta 99 dias para a prova. Já já passa. Tu vai se arrepender na hora da prova. De não ter se esforçado um pouquinho a mais. Para ganhar uma ou duas questões. De raciocínio lógico. Porque cara. Vai te alavancar lá para frente. Não tenha um estudo do qual você se arrependa. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Em um mundo imperfeito. Tenha comportamentos perfeitos. Pelo menos nos próximos 99 dias. Para chegar lá. Tu vai errar muito. Tu vai errar muito. Nossa. Mas eu digo perfeitos no sentido de que tu está se esforçando. Tu está aprendendo com o erro. Tu está lidando com isso. Ok? Então. Prospectivamente. O que eu vou fazer? Retrospectivamente. Um controle retrospectivo. O que eu fiz? Então eu teria uma outra prova. Uma outra folhinha dessa impressa. Se quiser, velho. Não é obrigatório. Nada é obrigatório nessa vida. Inclusive vai ter gente que vai entrar no curso e não vai estudar. Isso acontece bastante. A expectativa, como eu disse para vocês. No contrato era de 3 mil pessoas concorrendo. Eu acho que vai dar menos do que isso. É um concurso caro. Talvez você precise ainda considerar aí os custos pós primeira fase. Porque você vai precisar ir algumas vezes. Sei lá. Tem os custos médicos também. Etc. Etc. E enfim. Pouca gente vai estar preparada. No final desses 99 dias. Poucas pessoas vão estar preparadas para a prova objetiva. Eu não vou treinar para o TAF. Treinar para a parte objetiva. Certo? E retrospectivo. Então. Ah. Fiz tantas questões. Acertei tantas. Errei tantas. Não tem regra. Se quiser anotar a quantidade de questões. Quantas acertou. Quantas errou. Não tem problema. De boa. Vamos lá. Vamos ver algumas perguntas de vocês antes de irmos para a nossa segunda apresentação. Que é bem mais rapidinha. Lembre-se. Coloquem suas questões aqui. Eu quero que vocês tenham um melhor aproveitamento. Eu pretendo refazer esse encontro depois que o curso já estiver com tudo implementado. Talvez lá em dezembro para conversar com vocês. E aí, claro, vai ser uma conversa mais no pé do ouvido mesmo. Para quem estiver matriculado no nosso curso. Não vai ser um evento aberto como esse está sendo. E enfim. Eu quero acompanhar o progresso de vocês. Vocês são a razão da existência dessa empresa. Vocês são a razão do exercício da minha vocação de professor. Então eu preciso acompanhar vocês. Necessariamente. Sem maternagem. Vale a pena estudar pelos livros lançados pelos policiais psicólogos da Polícia Civil de Santa Catarina? Queridíssimo Jorge. Cara fera. Cara fera. Admiro pra caramba esse menino. Menino bom. Vamos lá. TJ do Rio Grande do Norte. Abriu o edital. E vamos imaginar aqui uma faixa de incidentes críticos. Temos a normalidade da FGV aqui. Dentro dessa faixa. Perfeito. Nós temos eventos positivos e negativos. Temos coisas que saem da órbita positivamente e negativamente. Quando um edital é, entre aspas, vocacionado. Eu gosto pra caramba. É um desafio. Adoro desafio. Adoro desafio. Vocês não sabem como eu acordo animado com isso. Já acorda, assim, 220. Mais. E aí era um edital vocacional TJ do Rio Grande do Norte. Algumas pessoas fizeram, inclusive. São nossos alunos agora nesse curso da Polícia Civil de Santa Catarina. E aí a galera do TJ do Rio Grande do Norte começou a espalhar a seguinte notícia. E eu não estou julgando dizendo que está certo ou está errado. Ah, nós contratamos a banca. E aí nós queremos um perfil mais vocacionado, mais direcionado. Porque a FGV, ela é muito teórica, tá, 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 tá. Não é teórica. Não é teórica não, viu? A gente compara com o resto, não é teórica não. É por isso que eu digo. Antes da gente fazer, às vezes, uma pergunta que parece aquela coisa e tal. Já teve alguém que fez a pergunta. Vai atrás. Não fica esperando, não. Vê. Conversa. Troca uma ideia. Chega ali de mansinho, educadamente, sempre. Porque você corta um monte de processos. Corta um monte de processos. Perfeito? É você que tem que chegar no nível necessário para passar no concurso. Não é o material do curso que tem que chegar no seu nível. Não é. É você que tem que chegar no nível da FGV. Aí, prova do TJ do Rio Grande do Norte. Aí um monte de alunos falando. Alisson, por que tal professor de tal cursinho falou isso? Por que tal professor de não sei o quê? E uma pessoa lá dentro do TJ falou tal coisa. E isso, isso. Aí eu falei. Gente, e eu falo isso de coração aberto. Para a Polícia Civil de Santa Catarina. Eu vou abordar os escritos da Polícia Civil de Santa Catarina? Meu amigo, se o cara escreveu bula de remédio na área da psicologia, vai estar no seu curso. Estou me comprometendo aqui. Vai estar no seu curso. A revista não sei o quê. Livro de não sei o quê. Já comprei. Já imprimi. Já salvei. Vou resumir. Vai estar lá. Vai cair na prova? Eu acho que não. E aí é o papel do professor. Eu conheço a banca. Pode ser que eu esteja errado? Pode. E eu não vou colocar no material para agradar, não. Eu vou colocar no material porque pode ser que eu esteja errado. Mas eu continuo acreditando que a FGV vai ser sempre a FGV, independente da pressão. Ah, contratei uma banca e vai ser assim, vai ser assim. Porque eu sou demandante. Eu já participei de processos de seleção de banca para a PO, analista, planejamento e orçamento, que é o meu cargo. A gente contrata a banca. A banca faz o que ela quer depois, velho. Não tem isso de, ah, mas eu queria que fosse direcionado para isso aqui. O máximo direcionamento que você faz é a escolha das matérias. O que a banca pode fazer? E aí nós vamos pensar em vários cenários. Já comentei isso com vocês. É o massinha ninja e aí pergunta alguma coisa copiada e colada do ECA. Ou o entendimento de jurisprudência. Vocês estão lascados. Vocês, eu falo que concurso para a área policial é o concurso que mais estuda. É. Está cada vez mais difícil. Mas faz parte. Daqui a 10 anos vai ser mais difícil. Então passem agora por tudo que é mais sagrado. Passem agora. Vai ser difícil para vocês. Vai ser para todo mundo. Todo mundo. Não tem um candidato que nesse momento já esteja preparado. Claro, vai ter um com mais experiência aqui, outro ali. Cadê o meu querido Maurílio que não está aqui? Grande colega meu que eu tenho extrema admiração. Eu vou conhecendo a história de vocês ao longo do tempo e vou lembrando a fulano de tal, fulano de tal. Normal. É a minha vida. Minha vida é isso. E aí ele falou, pô, mas eu tenho facilidade com o direito penal, direito processual penal da FGV. Ah, irmão, não tem não. Não tem não. Então, acho que respondi, né, o Jorge. Vou abordar sim, mas eu não estou contando que isso caia. E eu vou deixar bem claro ao longo dos estudos, porque aquele aluno que focar mais na banca tem mais chance do que aquele aluno que cometer a gula livresca. É aquela fome por livros. Ah, eu vou precisar disso, não sei o quê, não sei o quê. Velho, vá no site do IPEA, pesquisa lá, zilhões de coisas, indicadores, você vai se perder. Então, aquele aluno que for estudar exclusivamente pelas revistas, pelas publicações, ele vai se perder, porque a FGV, ela pode até considerar, mas o conteúdo inerente da questão é a língua da FGV, irmão. É a língua da FGV. Está aí, ó. Vamos lá. Bora, Douglas. Ô, meu querido, saudade. Vamos lá. Oi, bom dia. Sei que uma pergunta pode ser perigosa, mas de acordo com as provas anteriores e com o conteúdo da prova da Polícia Civil de Santa Catarina, o que tem mais chance de cair, o que precisamos dominar. Não é perigosa, não. Eu acho que é uma pergunta muito, muito boa e muito inteligente. Existe uma continuidade de distribuição de questões da FGV. A única coisa que posso falar é isso. E eu não vou poder ir muito além disso, porque eu tenho que guardar o ouro para a minha equipe. Eu represento um time de futebol e esse time de futebol vai ganhar. Então, eu preciso guardar o ouro. Mas existe uma continuidade da FGV. É uma das bancas mais consistentes. Já foi a maior e está voltando a ser a maior. Aliás, voltou a ser a maior na área da psicologia. Com mais regularidade de concurso, etc, etc. Então, se você resolve preteritamente as questões, as provas, e eu recomendo que você não faça só o ato de ir lá no questões de concurso. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a prova e baixar. Aliás, eu podia até fazer isso para vocês, né? Você podia pegar a prova, baixar e imprimir. Ó, meu cargo aqui, mas não fiz esse concurso, não. Imprime. E aí faz como se fosse um simulado mesmo. Ah, essa questão daqui não cai no nosso conteúdo. Não cai na minha prova. Pula. Velho, não tem problema não. Pula. Vai adiante. Mas resolve como se fosse mesmo uma prova. Além de uma experiência mais adequada, você vai perceber. que nós temos frequências. Catalogue as questões. Catalogue. Já fiz isso? Já. Vou compartilhar com vocês? Talvez. Porque esse é meu material de estudo mais guardado a sete chaves. Confia no curso. Confia no curso que dá certo. Ok, Douglas. Mas assim, ah, porque, sei lá, infanticídio. Vou falar de infanticídio, não sei o quê. Aí tem fulano de tal, deu uma entrevista e não sei o quê, não sei o quê. Cara, viajou. Viajou. Preciso saber o quê de infanticídio? Isso, isso, isso. Próximo assunto. É isso, velho. É isso. Assim que você domina o assunto. A gente está falando de concurso. Eu não vou ensinar vocês para a vida real. Os professores policiais da Polícia Civil de Santa Catarina vão ensinar você muito bem para a vida real. Galera boa. Galera competente. Bacana. Para lá. Meu papel é outro. É dizer, cara, eu fiz a propaganda disso ontem. A galera falando, ah, estude com quem sabe. Não, estude com quem aprova. Eu não quero saber. Eu quero passar no concurso, gente. É disso que a gente está falando. Claro, para passar tem que saber. Mas para passar precisa ter qualidade. No entanto, quero ter mais... Pronto. A minha pergunta é no sentido que estudarei. Somente que cai com maior incidência. Pois é um grande engano. Pois isso é um grande engano. Douglas, é o cara. Guarda o nome. Eu quero ele na lista dos aprovados. No entanto, quero dar mais relevância e ser estratégico do que estudar. A próxima apresentação é falar sobre isso. Sou novato na Banca FGV. Douglas, todo mundo. Todo mundo. A galera que vem da Banca CESP vai estranhar muito. Muito, muito. Muita FGV. Muita FGV. Professor, no curso completo já consta algumas aulas com correção de questões de português. Mas não tem as questões em PDF. Tem como postar? Eu postei ontem, Milena. Dá uma olhadinha lá. É a... Ah, boa. Eu vou colocar esse aviso. Eu vou colocar esse aviso. Ainda bem que você perguntou. É a aula 00. Então, todos os simulados de português eu vou colocar como sendo a aula 00. Tem dois PDFs escritos. Aula 00. Tem como sim. Primeiro, quero resolver depois de fazer a correção. Isso que é uma aluna que tem chance de passar... Vi que foi postar. Tá. Estudar somente material do curso. Basta ou precisa olhar também em outros livros de matérias. Primeiro concurso. Natália, perfeita questão. Eu faço o curso de modo que você não precise consultar absolutamente mais nada. O curso em si, ele já vai ser puxado. E poucas pessoas vão chegar até o final. Então, eu confio na qualidade do nosso material. E depois você pode perguntar para os alunos que já fizeram aula conosco, que já estudaram conosco. Pergunta para eles se dá qualidade. É a melhor opinião que tem. É diferente do professor dizendo, olha, meu curso é bom, tá, tá, tá. Tem aprovação. Tem. Não tem um monte. Aí, para dar com par em doido. Mas, pergunta para os colegas. A matéria legislação institucional é a mais importante? Pois são cinco questões para apenas cinco leis. Não, não é a mais importante, não. Porque é mais fácil. Jorge, é a mais fácil. Tu sabe. Legislação institucional acaba sendo a mais fácil. Para a FGV. Decorebazinha simples e tranquila. Agora, tu fala da eficiência, né? Pô, tem... Eu estudo menos material para uma quantidade maior de questões. Aí, tudo bem. Mas, o que vai te aprovar, talvez, não seja legislação institucional. Tem gente que comenta no site questões. Errei por saber demais. Eu digo, eu não quero mais saber mais. Eu quero saber o que cai como marcar o X lá. Isso. Isso. Perfeito. E, cara, tem muita questão de português comentado de forma errada no questões de Voltei. Voltei com o meu copo do Hulk. Tem muita questão errada comentada no site questões de concurso. O que eu vou fazer? O site questões de concurso tem as questões da FGV, maravilha, legal, bonitinho. Eu vou selecionar as questões mais difíceis. Não sei quantas questões serão. 100 questões? 200? Whatever. As mais difíceis, com um percentual maior de erros dos candidatos. E vou solicitar para o professor Juliano Viegas. Ele não está nem sabendo dessa presepada que eu estou fazendo. Para que ele corrija. A prova de português realmente, ela complica. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, cuidado com o comentário não profissional. Tu já tem que desconfiar de comentário de professor. Já tem que desconfiar. Será que é isso? Será que eu entendi? Não entendi. Se não entendeu, manda um e-mail para mim. Todo sábado eu tento, ao máximo, parar para responder as questões que eu recebo no e-mail. Dúvidas sobre conteúdo? Não manda para o meu WhatsApp, por tudo que é mais sagrado. Eu tenho mais de mil mensagens no WhatsApp aqui e, obviamente, que eu não dou conta. Tem um canal oficial que é o meu e-mail. Fiz a lema, estudei apenas pelo material do Psicologia 9. Fiz 28 de 30 questões. Até aqui, gente. Para thumbnail depois, para postar. A Milena fez 28 de 30 questões. É isso. Foi o FGV. Caiu? Cai. Voltei. Vocês estão me vendo? Deem um oi aí, por favor. Ah, a apresentação saiu. Espera aí. Pronto. Opa, a data está errada aqui. Vamos lá. Gente, vamos lá. Olha só. Hoje é dia 21 de outubro. Bom, vamos começar com o Jorge. Ainda vou fazer uma live com esse cabra. Ainda vou fazer uma live com esse cara. Jorge pergunta, a gente tem aluno com ciúme, né? Pô, você está torcendo mais para um do que para outro. Não tem nada a ver com isso, não, gente. É admiração pessoal. Quando você vê um professor dando aula bem, que está gostando daquilo, que está dominando, você vai lá e conversa. Pô, legal, bacana e tal. Você reconhece. Sabe o que é reconhecer o trabalho, o esforço de alguém, a dedicação? E quando eu vejo um aluno também dedicado, está constantemente ali, não largo o osso. Pô, foi reprovado, reprovado, reprovado. Mas está ali, mudando a própria vida. Está investindo, está acreditando, tem uma cabeça boa. Eu vou reconhecer. Por que eu não vou reconhecer? Vou tratar todo aluno igual? Não vou. Não vou. Tem um contrato lá que a gente coloca e tal tudo direitinho, mas alguns se destacam. Não quer dizer que essa galera que eu reconheço publicamente passa. Eu espero que passe. Mas o concurso, ele vai mensurar quem, não é quem tem um coração bom, é quem vai fazer a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Acabou. Acabou. Então, assim, tem aluno que depois, no privado, mostra o peso de ciúme. Ciúme. Professor, eu estou quietinho aqui, mas não quer dizer que eu não esteja acompanhando, estou gostando das aulas e tal, que você só fala de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal. Cara, é aula, é sala de aula, isso aqui, educação é um serviço, não é um produto. Pensa nisso. Qual, imagina, que deve ser a combinação de acertos para os aprovados, 75 pontos? Mas, eu acho que dá mais. Eu acho que dá mais. Porque vocês estão em um ambiente extremamente qualificado. Não, mas, talvez para aprovação, sim, Jorge. Eu acho que você falou uma parada legal. Talvez para aprovação, sim. Eu estou pensando sempre no primeiro lugar. Vamos lá. Nós temos, quantos dias até a data da prova? Nós temos 99 dias até a data da prova. 99 dias. Pouco mais de três meses. Três meses. O aluno que der conta, uma vez, nosso material, vai chegar na faixa dos 70%. Vai chegar na faixa dos 70% para a prova. O aluno que conseguir revisar e focar em questões, principalmente no último mês, chega próximo dos 100%. Claro que é uma meta. Não quer dizer que vai acontecer. Hoje é dia 21 de outubro, a prova é no dia 28 de janeiro. Entenda isso. Qual que é o básico que você tem que fazer? E o básico é para você ser um aluno que vai acertar 70% da prova. Vai dar conta de todo o material. Pronto. Já é muita coisa. Se você for para um outro caminho, ah, eu vou estudar, sei lá, vou estudar pelo material do concorrente, da banca do tio Patinhas, lá no Rio Grande do Norte, na Cidade Alta. Tinha uma jornaleira. E aí todo concurso que tinha, tinha um negócio impresso da Vesticon. Não sei se ainda existe. E aí você estudava para qualquer concurso. Você não passava. Ah, conheci fulano de tal que passou. Quem é fulano de tal? Passou sem estudar. Graças a Deus, hoje em dia não tem mais Palermo dizendo isso. Ah, eu passei sem estudar e não sei o quê, não sei o quê. Na área da psicologia, a galera rala para caramba. Nada bem fácil, não. E aí você vai estudar pela banca do tio Patinhas. Pode ser que você chegue lá nos 70%. Nunca. Nunca você vai chegar nos 70%. Nunca. Você vai estudar lá, você vai chegar nos 2%, 3%. Você vai abrir a prova e vai dizer, opa, que susto. Foi isso que me fez criar o Psicologia Nova. Aluno nosso vai abrir a prova e não vai tomar susto. Sabe, vocês gostam do Masterchef? Eu adoro Masterchef, sou viciado. E aí você vê os chefes lá cozinhando, os melhores do mundo. A Helena. Um patrimônio do Brasil. Que mulher fantástica. E aí vai cozinhar, ela vai fazendo isso. Pá, 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 pá. Fazendo 10 processos ao mesmo tempo. Sem cansar e conversando e rindo. E de boa e não sei o quê. E aí você sofrendo para fritar um ovo. Quando você estuda por uma apostila da banca do tio Patinhas, você sofre para fritar um ovo. E aí, aqui eu estou te dando a oportunidade de chegar na prova e se comportar como uma Helena. Você abre, uma Helena riu, você abre lá a prova. E, pô, isso aqui eu sei, eu sei. Isso aqui o professor falou para tomar um pouco de cuidado. A forma de interpretação na área da psicologia desse assunto tem que ser mais literal. A forma de interpretação desse assunto tem que ser a menos errada. Tem diferença de assuntos. Aí a experiência conta para caramba. Conta bastante. Eu não quero que vocês tomem susto. Não quero. Por dois motivos. Um, porque isso me fez criar psicologia nova. Eu quero que vocês passem no concurso. Se quiserem depois dar aula, não tem problema. Vocês são livres. São livres, de boa. Mas foi uma coisa traumática quando eu fiz a prova do TCU. Eu abri a prova. Comprei de uma maior referência na época do mercado. Tinha duas aprovações. Duas aprovações a gente tem em uma semana aqui. Normal. Mas na história, na história, tinham duas aprovações. Eu abri e, cara, é um sofrimento mental que você olha e tem vontade de chorar. Você abre a prova e de verdade tem vontade de chorar. Então, eu não quero que você vá para a prova de português com vontade de chorar. Aqui, ó. Vou selecionar as questões mais difíceis. Vocês vão se preparar para o pior cenário possível. É a minha palavra de honra aqui. Em todas as matérias. Ok? Então, assim, cara. Não quero que você tome sustinho. Primeiro, porque é frustrante. É frustrante para caramba. E segundo, porque eu perco você. Como aluno. Não estou falando como cliente. Não estou preocupado com isso. Como aluno. Porra, é um cara que fez o curso. Batalhou para caramba. Passou três meses ali no fio da navale, abdicando de um bocado de coisa. Se esforçando para caramba. Melhorando a cabeça. E aí, significa que o material não foi bom. Eu não quero isso. Eu quero o melhor material do mercado. Vocês estão acostumados já. Alisson, quer dizer, então, que você vai me deixar na lista. O seu material, no máximo, ali, vai me deixar na linha dos 70%. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que o material foi feito para chegar nos 100%. Mas que se você estudar apenas uma vez o nosso material, tirar os vídeos e tal, resolver as questões apenas uma vez, você vai chegar nos 70%. O resto, meu amigo, é revisão. É foco na banca. Então, esses outros 30% que vão te separar da massa, que não vai passar. Presta atenção. Os 30 primeiros colocados, eles vão estar nessa última faixa aí dos 30% de desempenho. O que vai separar você da massa é a quantidade de revisões que você vai fazer constantemente. Porque é muita matéria. É muita matéria. De novo, é muita matéria. É muita matéria. E até dezembro você tem que terminar pelo menos 90%. É muita matéria. Se você revisar e começar a resolver questões já praticamente desde o início, é possível que você chegue nos 100%. Mas a gente vai aprendendo coisa nova e vai esquecendo, velho. Não adianta. Não adianta. Deixa eu ver aqui. O nível do pessoal está alto. SAP, Santa Catarina, teve gente que quase fechou. Qual que foi a banca? Tudo bem que não foi tão divulgado nacionalmente, mas o concurso, sempre concurso. Isso é. A banca era outra. FGV tem sua própria linha? Tem. Incluindo português. Incluindo português. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a minha posição. Não, não consigo mudar a minha posição, não. Vamos lá. Não tem problema, não. Dá para entender. É uma tabelinha que eu fiz. Eu imaginei o seguinte. Se eu estivesse estudando... Deu vontade. Deu vontade de estudar com vocês. Deu. Deu. Eu vou acabar estudando com vocês. Vou. Porque eu vou ter que acompanhar cada uma das matérias. Tem problema, não. Mas não vou fazer esse concurso. De verdade. Eu admiro quem tem vocação para a área, mas eu não conseguiria trabalhar como psicólogo policial. E não tem problema. Cada um na sua. Eu me realizo sendo professor. Está de boa. Vamos lá. Vamos pegar a... Rejane fez essa pergunta. Parece que foi combinado, mulher. Ou... Alisson, tem noção de qual média de tempo de estudo diário para conseguir revisar o material antes da prova? Tem. Está aqui, ó. Na nossa tabela. Gente, a gente vai... Nós vamos agora. De zero a cem. Muito rápido. Puxa o cinto. Se você tiver, em média, três horas diárias, começando hoje. A prova é daqui a 99 dias. Três horas diárias. Domingo, estudo um pouco mais para compensar a segunda, que não deu certo. Eu não vou explicar tudo. Mas já deu para entender. Não deu certo? Compensa. Se você tiver três horas diárias, até a data da prova, você vai ter estudado 297 horas. Não quero. Semana do carnaval, eu vou viajar. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Ou você compensa, ou você abdica. E diminui essa quantidade de horas. Eu acho que o mínimo necessário de horas para passar nesse concurso, eu acho. Mas as entrevistas dos meus alunos que passam me contradizem o tempo todo. Eu acho que o mínimo seria mais ou menos isso. Sei lá. Vamos imaginar as 300 horas de estudo daqui até a hora da prova. Quem tiver cinco horas diárias, vai conseguir estudar algo em torno de 500 horas, até a data da prova. Gente, 300 horas de estudo líquidas, eu não estou falando de hora relógio. Eu estou falando de hora líquida. É aquela coisa paranoica. Meu amigo, eu estudei de duas da tarde até três e cinquenta. Pronto. De duas da tarde até cinco da tarde. Está mais líquido, líquido. Você parou, foi atender o celular, foi fazer isso, foi fazer seu pips, foi esquentar a marmeta lá. Mais líquido, líquido. Ah, uma hora. Então, contabiliza uma hora. Isso aqui é uma hora líquida, tá? Se você tem 300 horas para se aperfeiçoar em algo, para passar nesse concurso, líquidas, você tem muita chance de passar. Eu não estou mentindo aqui. Você consegue dar conta do nosso curso. Claro, vai ter aula que você vai ter que assistir acelerando. Quase ninguém não assiste acelerando. Escreve aqui. Quem é que assiste as aulas de psicologia? Vou defender o meu. Sem acelerar. Pô, o professor já é acelerado, velho. Se você tem 300 horas, você consegue dar conta de uma primeira visualização. Uma primeira abordagem, visualização de vídeo. E, principalmente, gente, o PDF é mais importante do que o vídeo, porque o PDF tem todos os conteúdos, ok? Os conteúdos principais a gente escolhe para disponibilizar vídeo. Se você tem 300 horas, você tem chance. Pô, Alisson, eu só tenho 300 horas, então. Eu tenho 3 horas diárias. Consigo me comprometer com isso. Com a história da compensação. Mas o meu concorrente tem 500. Aí você pode ligar o Desmits atrás de você e começar com aquela roedeira. Aí o outro tem 500 horas e eu tenho só 300. Não importa. Se você chegar num nível bom no final, deu certo. Claro que é mais tranquilo se você tiver mais tempo disponível. Mas para de se comparar com os outros. Allan de Botton, um filósofo canadense, ganhou muito dinheiro com um conceito muito simples. Ele vai falando de uma coisa e outra e outra. E a mesma coisa no final das contas. Ele vai lançando seus livros. É que nem Zygmunt Bauman. Eu leio tudo, gente. Eu leio de tudo, 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 tudo. De esquerda, de direito, de filosofia, de religião. Eu leio tudo, tudo. Eu sou um polímata. Já falei isso diversas vezes. E aí ele fala o seguinte. O problema da nossa sociedade atual é a nossa comparação com o outro o tempo todo. E isso faz com que o nosso comportamento deixe de ser automotivado. Cara, eu vejo sentido. Eu vou passar nessa prova. Eu sinto que está dando certo. Eu estou estudando todo o meu caminho. Só que eu olho para o lado. Eu vejo a galera assim, estudando mediunicamente. Fecha os olhos e já está estudando. É a técnica de estudo. Eu já passei isso para vocês. E eu vejo que eu não estou progredindo tanto, não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a diminuir a minha automotivação. Esquece, concorrente. Vai ter gente que vai estudar menos de 300 horas daqui até lá e vai passar. Eu estou falando de uma média. De uma média aqui. Beleza? Vamos voltar para cá. Então, a distribuição, a distribuição é mais ou menos essa daqui. A distribuição é mais ou menos isso aqui. Se você tem mais ou menos, você pode pegar essa tabelinha depois. Eu vou compartilhar com vocês. Você pode pegar essa tabelinha depois e organizar. Tipo, eu tenho que dar 120 horas de psicologia daqui até lá. Beleza. Como que eu organizo? Eu vou ter língua portuguesa. Eu tenho que estudar pelo menos 30 horas de língua portuguesa. Ah, eu já tenho uma certa experiência. Como que eu organizo? Essa tabela, ela te dá mais ou menos um direcionamento. Do que que seria ponderado para estudar? Perfeito? De acordo com a quantidade de questões. Mas na vida real, não funciona. Eu quero só que vocês tenham uma noção geral da meta de horas de estudo que vocês têm que ter por dia. Eu não vou fazer cronograma de seus é ninguém até o dia da prova. Se você tem, está começando agora na FGV, se você está começando agora no campo dos concursos, você tem chance de passar. Para de se comparar. Siga o calendário de aulas. Saiu a aula? Maravilha. Atrasou a aula? Eu vou avisar sempre. Ok? Teve aula que era para ter saído ontem, direito constitucional, e não saiu. Vai sair daqui a pouquinho. Ontem nós já lançamos português. Assim, lógico que a gente já foi até metade do curso. Já tem psicologia, já tem direito administrativo, já tem direitos humanos, já tem um bocado de coisa para você começar a brincar. a se divertir. Perfeito? E tem uma aula de direitos humanos que eu estou separando com questões da FGV que, meu irmão, é coisa de doido. Mas a responsabilidade do professor de ensinar. Está lá. Programa básico do estudo. Está começando agora. Siga o calendário de aulas. Porque até o final de dezembro, com exceção de uma matéria, nós vamos terminar tudo. Absolutamente tudo. Alisson, eu já tenho experiência. Eu já comprei outros cursos do Psicologia Nova e não sei o quê. Teve um aluno que foi falar isso. Eu falei, cara, mas é diferente. Tu está com o curso de 2019. Está com o curso, sei lá, de 2022 que foi para outra banca. Aqui o foco vai ser FGV. A pegada é outra. Não, não, mas eu me viro. Beleza. Então, por favor, por gentileza. Pode ser o seu caso aí. Pelo menos pega as provas. Imprima aí as últimas 10 provas. Pelo menos as últimas 10 provas da FGV vai resolver a questão. Ok? Quem já tem um certo nível aí de conhecimento, sei lá, em português, segue o calendário de aulas, normal, pega, estuda, não ignore, não passe pelo assunto achando que você já sabe, por favor, e resolva questões da FGV, do Questões de Concurso. Só FGV. Só FGV. Ok? 30 questões. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Ah, agora dá. Tecnologia. 30 questões de uma matéria específica por dia. Eu faria assim, se eu já tivesse um certo conhecimento. Então, estou lá estudando e tal. Tudo direitinho. Comecei o dia, 30 questões de português. No dia seguinte, 30 questões de direitos humanos. E vou anotando. Gente, independente de você ser iniciante, ou já ser macaco velho que nem eu, o que você vai fazer? Você vai ter um caderno de erros. Um caderno de erros. Então, você vai anotando lá. Pode ser na mão, pode ser no Word. Questão da FGV. Copiei e colei lá do Questões de Concurso. Coloquei no meu Wordzinho. Que essa daqui eu errei. De psicologia, errei, errei, errei. Porque vai servir para a sua revisão. E aí, na questão que você errou, ou presta muita atenção, na questão que você respondeu, na questão que você respondeu, sem convicção e acertou na sorte, você vai considerar que errou. E vai colocar lá no seu caderno de erros. Faz no Word, geralmente é mais rápido do que na mão. Tem aluno que faz na mão. Tem problema, não. Não tem mais certo ou mais errado, não. Beleza? Em qualquer caso, iniciante ou avançado, faz um caderno de erros. Você precisa catalogar o seu padrão de erros para sair daqueles 70% de acerto para chegar talvez perto dos 100. Combinado? E aí, tira uma foto. Compartilha conosco. Aliás, já se inscreve no nosso canal no YouTube. Acompanha aí o Instagram. Entra nas nossas redes sociais. Temos mais de 100 grupos no WhatsApp, gente. É meu trabalho, pô. É meu trabalho. E é o resultado de vocês. Esse daqui é o slide mais importante. Vamos lá. Antes de falar do slide mais importante. Estou guardando para o final. Aceleram alguns conteúdos, mas alguns não. Velho, é isso. Mais interessante é iniciar os estudos com os vídeos ou com o PDF? Com o PDF. Sempre comece pelos PDFs. Faça o melhor com o que você tem. É, cara. Cara, faz o que dá. Faz o que dá. Com o nosso material ou não, bicho. É assim. Cada um por si, né? Vamos fazer. Eticamente falando, claro. Vamos fazer o que dá. O que é melhor. Queria só estudar, mas a vida adulta não permite. Milena, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então, faça o melhor com o que eu tenho. É, é. O seu contexto determina a sua luta. Terça-feira passada, comprei o curso junto de questões da FGV do Psicologia Nova, junto com a Polícia Civil de Santa Catarina. Já terminei ontem. Curso bom demais. Leandro, a gente não chegou nem na metade do curso de questões. Eu vou dar um gás danado nessa próxima semana. Prometo para vocês. Vamos voltar para lá. É um curso de provas comentadas da FGV. Tem muito conteúdo de lá que tem a ver com a Polícia Civil de Santa Catarina. Esse daqui é o slide mais importante da nossa apresentação, dessa nossa orientação de estudo. O que eu fiz? Eu imaginei o seguinte. Eu falei para vocês que a gente ia dizer assim muito rápido. Os retângulos em amarelo, eles representam a disponibilização de aulas. A liberação de aulas. Na parte de baixo, gente, isso daqui cai na prova de vocês. Lá em Racionil Lodge, interpretação de gráficos, diagramas. Está aqui, olha. Está bem auto-explicativo, mas eu vou explicar também. Vou explicar também. Já é uma parte da aula. Em amarelo, nós temos a liberação das aulas. Então, a expectativa é que nós terminemos boa parte dos conteúdos até mais ou menos meado de janeiro. Nós vamos ter alguns conteúdos que vão começar depois, outros que já começaram antes. e já são conteúdos, portanto, que você pode começar a estudar. Você abre o site lá, você já tem muita coisa de língua portuguesa, já tem muita coisa de raciocínio, já tem muita coisa de raciocínio, matemática, de psicologia, já começou. Você não vai conseguir começar em canto nenhum. Já tem muita gente dando print. Você não vai conseguir começar em canto nenhum com todos os conteúdos. Ao mesmo tempo, eu quero 15 minutos disso, 15 minutos... Não. Minha recomendação, isso vem de maturidade. Começa, entra em movimento com duas, três, quatro matérias aí na semana. Paulatinamente, você vai terminando essas matérias e vai colocando outras no local, no lugar. Ou você faz um método de ciclo de estudos. Alisson, eu quero saber como é que eu estudo por ciclos de estudos. Eu já gravei vídeo sobre isso, tem no nosso canal no YouTube. E tem muita gente que fala sobre isso, muito melhor do que eu. Então, dá uma gulgada lá, porque você tem que aprender isso rápido. Eu gosto de estudar por ciclos de estudos. Não quer dizer que você precisa estudar assim. Perfeito? Mas só para você se organizar. Lembra que eu tinha falado no slide anterior das horas? Olha só. Da quantidade de horas? Como que eu vou disponibilizar isso? E esse calendário de aulas aqui, ele nos mostra, de acordo com a disponibilização do Psicologia Nova, como que você deveria organizar o seu cronograma de estudos. Lembrando que é você que vai dizer o que você vai estudar em cada dia. E eu não vou poder tomar essa decisão por você. Em amarelo, nós temos mais ou menos a previsão de liberação das aulas. Alguns vão terminar um pouco antes e alguns podem terminar depois. Eu vou sempre comunicando com vocês. Nós estamos customizando tudo. Tudo, tudo, tudo para esse concurso. Perfeito? Vamos lá? Lá pela primeira semana de outubro, perdão, de novembro de 2023, eu já quero que você comece a revisar psicologia. Eu quero que você dê conta. Olha como a coisa está ambiciosa. Lá pelo meio de dezembro, lá pelo meio de novembro, eu quero que você termine língua portuguesa e raciocínio lógico. Terminou. É um compromisso que você tem comigo. É a minha sugestão. Meu amor, é a minha sugestão. Se não der, não fique ansioso. Eu vou dizer o que vai acontecer. Minha recomendação. Cara, se mate de estudar no bom sentido, viu? Antes que venha uma onda de cancelamento de novo aí pela terceira vez. Língua portuguesa. Minha meta é derrubar tudo de língua portuguesa. Nós vamos disponibilizar tudo ainda nessa semana. Terminar tudo de língua portuguesa até meados de novembro. Mais ou menos. Depois disso, entra o que está em verde. O que está em verde aí? Revisão dos conteúdos. Vou só revisar. Vou pegar meu caderno de erro aqui. E, cara, revisão de português, se você já passou por toda a matéria, revisão de português é sossegada. Você vai pegar, sei lá, a prova que você fez, a lista de questões lá do professor Juliano Viegas. Viu o que errou. Eu gosto de fazer isso. Gente, eu gosto de imprimir o material. Eu imprimo todo o material. Como eu disse, o melhor amigo do concurseiro é a impressora HP com book de tinta. E imprimiu lá. Maravilha. Você errou, escreveu e tal. Eu pego o próprio material para revisar. Não tem problema não. Só que aí você percebe o seguinte. Cara, sei lá, na terça-feira da semana que vem eu passei, eu vou passar, o tempo verbal ajustado, quatro horas estudando português. Na minha revisão, eu passo, sei lá, 20 minutos por dia revisando. Então, na revisão, você passa menos tempo. Passa menos tempo. Porque a ideia aqui, meu irmão, é que você chega em janeiro, o que seria o ideal? We are the world, o coraçãozinho. O que seria isso? Velho, eu quero chegar em janeiro só resolvendo questão. Só resolvendo questão. Está de boa. Já vi todo o material, todo o curso. Talvez uma coisinha aqui, outra ali. É noções de direito penal, que é a última aula. Está em janeiro, na verdade. No início de janeiro. A agenda dos professores é complicada. Vocês não imaginam como é que funcionam os bastidores aqui. Eu estou sendo bem transparente com vocês. Vocês estão percebendo do início até aqui. E, cara, é assim que eu trabalho. Quem está vindo aí dos concorrentes para cá, já está conhecendo como é que vai ser o nosso trabalho o tempo todo. Ok. Em rosa, eu tenho só os simulados e questões. Eu pretendo fazer dois simulados. Não sei se vai dar certo. Eu tenho que organizar bem direitinho isso, porque tempo é uma coisa bem complicada. Ok? Mas esse seria o ideal. Considere muito essa tabelinha. Dezembro é o mês mais crítico. É o mês em que você tem que revisar, resolver questões, e você tem que aprender ainda alguns conteúdos. Então, quanto mais você procrastinar isso, mais sofrido vai ser. Vamos lá. Vida real. Esse calendário que vocês estão vendo aqui do lado, ele vai nessa direção. Ele vai ser empurrado nessa direção. Dificilmente alguém vai conseguir cumprir essa meta, mas nós precisamos ter metas. Dificilmente alguém vai conseguir cumprir toda essa meta. Então, vamos imaginar que eu sou o aluno do psicologia genópolis, lá estudando. Beleza, já sei. Eu estou acompanhando o lançamento das aulas. A cada aula que sai, eu estou acompanhando. Tudo on time, direitinho, dando certo. Pô, o professor adicionou uma coisa aqui, adiantou uma parte da aula, do material, do conteúdo. Eu dou um jeito. Eu me viro. Polícia Civil de Santa Catarina, eu tenho que me virar para estudar as coisas. Não adianta. Certo. E agora? Pô, agora, revisão. Aí eu vou colocando revisão em camadas com os outros conteúdos para chegar lá em janeiro sossegado. Dezembro é aquela coisa. Cara, eu vou ter que revisar, fazer simulado. Eu vou ter que aprender alguns conteúdos. E se eu não der conta agora, se eu não der conta agora, de pelo menos três ou quatro matérias em outubro, novembro, em dezembro, eu estou lascado. Nós estamos falando aqui, minha gente, de dez conteúdos. Eu criei um décimo primeiro, uma das agregações, vocês viram. Se eu não der conta de finalizar três ou quatro conteúdos em novembro, em dezembro, eu vou ficar em posição fetal, tomando meu dolinho na minha rede. chorando e querendo ir assistindo o canal dos anos 90 para voltar a ter uma segurança mental que eu não tenho agora. Não rola. Você tem que destruir algumas matérias logo. Tem que resolver essas matérias. Não faça aquela ideia de concurso de iniciantes. Coloca tudo junto. Vocês entenderam esse gráfico? Eu acho que dá para entender esse gráfico. Me deem um feedback aí, porque é a primeira vez que eu organizo as informações desse jeito. Eu acho que foi a forma mais didática que eu encontrei. Então, estou começando a estudar. Alisson, eu vou começar a estudar só em novembro. Não tem problema, o gráfico ainda se aplica. Vou começar só a estudar em dezembro. Então, empurra ele um pouquinho mais para lá. Você vai precisar de mais horas para compensar tudo isso. Não adianta. Quanto mais em cima da prova você começar a estudar, você precisa de mais horas. Cada retângulo é uma semana? Não. Não. Não é semana, não. É uma ideia só. É uma ideia. Poderia ser uma semana, mas não. Maravilha. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Uma dúvida fora dos concursos, como administrar, dar aulas e acompanhar tantos grupos? Eu não me pergunto, porque, assim, além disso, eu também sou servidor público. E, cara, é tenso. Eu digo que aqui eu relaxo. É o máximo que eu posso dizer. Aqui eu relaxo. Muito. Alisson, faz algo assim também para o curso só TCU também. Com certeza, vão haver muitas matérias que fogem totalmente ao conhecimento comum do psicólogo. É. Cara, eu tenho... eu tenho motivos pessoais para aprovar no TCU. Não vou fazer a prova, não. Gente, no próprio executivo não faço mais, não. Aliás, para o legislativo lá, para o TCU em especial. Específico para o TCU, não. Para o TCU, bora. Bora. É um concurso também que demanda antecedentes de estudos. Um raio-x como esse ajudaria bastante. Isso ajudaria bastante. Vamos lá. Gente, tem que falar essa história, vocês não estão sabendo. Vai sair concurso para o STJ. Tem TJ Mapá, vai ter STJ. Polícia Civil Distrito Federal, a gente está esperando até agora. Então, a melhor estratégia seria ver primeiro o PDF, depois a aula e por últimas questões. Isso. E aí, com o tempo, você vai revendo as coisas. Alisson, é legal rever conteúdo por vídeo? Eu falo isso sempre e nem todo mundo entende, mas eu tenho que ser coerente aqui. Não é bom revisar por vídeo. A menos que você esteja vendo pela primeira vez. Então, não é uma revisão. Mas, cara, eu tenho três visualizações, até o tempo de três visualizações. Eu quero ver três vezes. Bicho, você está perdendo tempo. Você tem que assistir o vídeo para aprender. Você aprendeu já? Beleza. Ah, fiquei na dúvida? Vê mais uma vez. Agora, ter essa coisa, isso mostra mais uma característica neurótica, do fator neuroticismo lá do Big Five, do que necessariamente uma estratégia útil para concurso. A pessoa que for assistir três vezes cada vídeo, ela não passa. Ela não chega no final do curso. Não chega no final. Não chega nem a pau. Então, assim, lê o PDF. Assiste uma vez a aula em vídeo. Se entendeu o PDF, vai adiante. Vai seguindo adiante. Vai seguindo adiante. Porque no PDF, você vai no seu ritmo, velho. Você vai e volta. Você pode apontar os dedinhos. Isso aqui tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Nem raciocínio lógico. Perfeito? Você precisa ter uma estratégia aqui. Ficou bem claro. Direito penal. Cadê? Direito penal e processo. Direito penal. Estuda junto. Direito processual penal. Começa por direito processual penal. O fundamento de direito processual penal vai te dar um entendimento bem melhor e mais maduro de direito penal. E o material da matéria cada vez vai ser liberado na ordem daquela planilha? Isso, Jaqueline. Isso. Lembrando que nós podemos ter alterações naquela planilha. Então, assim, ah, eu imprimi a planilha. Aí, Alisson alterou no site. Quando Alisson altera no site, não muda no material que você imprimiu. Então, é importante que você acompanhe sempre lá. Perfeito? Eu não entendi essas décima primeira matéria. Isso, Jaqueline. Isso. Boa. Aspectos processuais penais e textos normativos específicos. X questões. Pronto. O que é essa décima primeira matéria? São as legislações que estão em direito processual penal e direito penal. Eu separei essas matérias. Perfeito? Eu não sei quantas questões vão ter dentro desses conteúdos cobrados dentro de direito penal e direito processual penal. Por isso que eu coloquei X questões. Mas é uma matéria obrigatória que você tem que estudar. No mundo de Bob dá para ver três vezes os vídeos. Dá, Diogo? Você já entendeu. É isso. Galera, terminamos a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é ter uma conversa olho no olho. Sem sem champignon. É o arroz com feijão que alimenta, que dá resultado, que traz vitórias aqui para a nossa casa. nós somos especialistas em cursos preparatórios na área da psicologia. Nada mais do que isso. Então, aqui não é uma empresa de direito que fez um puxadinho. Vou aproveitar, estou dando curso delegado, vou dar o curso também para psicólogo. Nós não trabalhamos com puxadinho. Isso traz respeito para os nossos clientes, nossos alunos e traz objetividade na nossa abordagem. Tem algumas empresas, sei lá, uma que é do Ceará, que eu chamo de varejão dos concursos, que é abrir outra coisa, vamos abrir curso, vamos abrir curso, vamos abrir curso, vamos abrir curso. Quando você tem um varejão dos cursos preparatórios, você perde qualidade. É uma feira livre. Aqui não, só tem um produto, cara. Você vem para cá por conta de um produto. Temos as outras matérias, claro, mas o foco acaba sendo psicologia, acaba sendo resultado. Então, tipo, nós não temos uma folha dirigida por trás da gente patrocinando para que a gente cresça. Não precisa. A gente não tem joint ventures de 500 milhões de reais, pelo menos duas vezes, e mais alguns aportes de milhões de dinheirinhos para que a coisa dê certo. Nós não temos uma mega estrutura dos cursos da área do direito lá onde você... Ah, vai cair direito penal? O professor já deu tal aula. Copia, cola, copia, e manda lá. Eu conversei isso com um aluno ontem. Eu estou matriculado em dois cursos preparatórios para a Polícia Civil de Santa Catarina. Comprei o completo logo. Eu sou desse. Enfim, eu gosto da concorrência, como eu disse para vocês. Eu gosto de saber. Cara, eu tenho que ter um produto bom. Então, eu tenho que saber como que o time rival está jogando. Isso é futebol. Isso é futebol. E aí, bicho, eu preciso ter um diferencial competitivo. Porque, assistindo aqueles cursos portugueses, o aluno não responde metade dessas provas. Ele não chega nem a... Opa! Ele não chega nem a 50%. Isso aqui são meus acertos. 14 de 20. Está ruim. Está ruim. Eu consigo ter um percentual bem maior em outras bancas. Faço português para concurso. Eu já estudo há um bom tempo. Mas, na FGV, meu recorde foi esse. 14 de 20. Foi o recorde. Já teve prova aqui que eu tive um percentual menor. Enfim. Então, eu preciso saber da qualidade dos cursos. Porque eu quero que meu aluno chegue 20 de 20. Não adianta. Perfeito? Vocês vão me ver sempre falando isso. Sempre. Lei de exposição do direito penal ajuda a entender direito penal. Que é especificamente tipo penal e punição. Ok? Galera, é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato com o nosso atendimento. De 8 até as 5 da tarde. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia de segunda a sexta. Claro, sábado é de 8 até meio dia. E vamos fazer o que a gente sabe fazer. A gente só sabe fazer isso. Um abraço. Bom final de semana. E já estudem. Já estudem. Porque já tem muito material no nosso site. Tchau.